Música Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doi do canal do Youtube e Instagram DogCakes E no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse bolo de champanhe com morango, massa de nozes e caramelo salgado Um bolão incrível pra gente comemorar os 50 mil inscritos aqui do canal E também desejar sim boas novas pra esse 2021, que esse novo ano que vem chegando aí Tá? Então se você já gostou, quer entender um pouco mais desse bolo aqui Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Até porque eu sei que em 2021 a gente vai ter muito conteúdo novo, tá? Então ó, esse bolo tá pesando aqui, vou chamar logo a vinheta que se dão Ai, meu braço tá cansado Bora lá Uuuu Música 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 Deseja fim de ano pra todo mundo, deseja, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ei, não quero não, pai, não quero não, vai lá Deseja fim de ano pro pessoal, ai, deseja, deseja fim de ano pro pessoal, diga Gente, fim de ano, boas festas pra todo mundo Eu sou chata, vou ficar secando meu Vai Vai Então pra começar o nosso bolo, eu vou fazer a massa de nozes Que eu já fiz no vídeo anterior aqui no canal, tá? Vou deixar aqui nos cards o nosso bolo de nozes, tá? Pra fazer essa massa de nozes é muito simples Primeiro a gente vai colocar na batedeira seis claras de ovos, tá certo? E aí você deixa batendo ali as suas claras em neve, tá? Do ladinho você vai peneirar a sua farinha de trigo E vai misturar com as suas nozes moídas Aqui eu tô usando, gente, nozes e amêndoas, tá? Eu passei elas no processador, mas pra ficar uma farinha meio grossa, tá? Não quero ela uma farinha fininha Eu quero que ainda senti os pedacinhos de nozes e amêndoas, tá certo? Vou colocar também duas colheres de chá de fermento em pó E uma pitada de sal Aí eu mexo com um fuê só pra ficar tudo aeradinho E eu reservo pra quando eu for utilizar os meus ingredientes secos, tá? Enquanto isso, esse é o momento que a batedeira já começa ali a ficar com as claras em neve Nesse ponto eu vou acrescentar devagarzinho metade do açúcar da receita, tá? Coloco metadinha do açúcar da receita, devagarzinho, mais ou menos a olho, tá? E aí depois que o açúcar se incorporou às claras, eu vou acrescentar as gemas uma a uma, tá? Acrescento uma geminha, deixo bater um pouco, acrescento outra geminha Até você acrescentar as seis gemas, tá bom? Depois você completa essa mistura com o restante do açúcar A outra metadinha do açúcar da receita Devagarzinho, colocando aos poucos E você deixa isso aqui bater bem Até virar uma gemada bem bonita, tá? Depois que virar uma gemada bonita, não esquece de raspar as laterais da batedeira E também vou acrescentar aqui raspinhas de laranja E aí você vai acrescentar 90 gramas de óleo Juntamente com o seu buttermilk, tá? O buttermilk, gente, é a mistura de leite com vinagre Utilizei aqui pra fazer o buttermilk 150 ml de leite e uma colher de chá de vinagre Eu misturo os dois e eu deixo ele talhando ali no cantinho, tá? Logo no início da receita E aí eu coloco aqui juntamente com o óleo Aí eu bato só pra incorporar aqui o óleo, tá? Porque o óleo é meio chatinho de incorporar Então é legal acrescentar ele agora, tá? Aí eu dou uma batidinha de leve na batedeira Só pra incorporar esse óleo e esse leite E aí agora eu tiro da batedeira e vou acrescentar os meus ingredientes secos em duas partes, tá? Então eu acrescento metadinha dos ingredientes secos Dou uma misturada calmamente com o fuê E aí eu acrescento a outra metadinha dos ingredientes secos, tá? Essa massa vai ficar bem linda, bem gostosa Cheia de sabor Aqui eu vou pegar essa massa e eu vou distribuir em mais ou menos 3 assadeiras de 16cm, tá certo? E aí você pode pesar pra ficar mais retinho Ou você pode colocar mais a óleo também, não tem problema Depois a gente corta o topinho e fica tudo certinho As minhas assadeiras de 16cm, elas estão untadas e polvilhadas com farinha de trigo Untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, tá? Mas se você quiser, você pode colocar um papel manteiga, você pode colocar um desmoldante E lembra que é importante depois de assar, você desenformar essas massinhas ainda quentes, tá certo? Pro recheio a gente vai fazer um brigadeiro de caramelo salgado Que também pode ser um falso doce de leite, tá? Atenção aqui que essa receita é maravilhosa Então em uma panela grande, no caso eu estou utilizando uma frigideira grande Eu vou colocar meia xícara de açúcar cristal, tá? Pode ser qualquer açúcar E aí eu deixo derreter esse açúcar muito bem Quando o açúcar estiver todo derretidinho Eu vou acrescentar duas colheres de sopa de manteiga, tá? Aí eu misturo muito bem e assim que eu acrescento a manteiga Eu vou ficando de olho porque eu vou acertar a cor que eu quero o meu caramelo, tá? Quão mais escuro fica o seu caramelo, mais escuro fica o seu doce de leite final No caso, o seu caramelo salgado O ideal é que esse caramelo fique bem escuro, bem bonito Pra dar aquela dor de doce de leite pro seu brigadeiro Porém, cuidado pra você não queimar, tá? Porque quando ele começa a escurecer muito, ele começa a queimar Lembrando que quão mais escurinho ele estiver Ele vai criando umas tonalidades meio amargas no seu doce, tá? Que não são amargas de queimada Só aquele amarguinho, sabe? Daquele caramelo tá um pouquinho mais escurinho Não é queimado, tá? É só um pouquinho mais de caramelização, tá bom? Eu gosto desse caramelizado Eu acho que ele dá um sabor a mais pro nosso brigadeiro Mas se você quiser deixar mais clarinho também não tem problema Só que ele vai ficar também mais doce Quando tiver na cor que você escolheu aí pro seu caramelo Eu vou acrescentar duas latas de leite condensado, tá? Aí você mexe muito bem Não se preocupe se ficar alguns pedacinhos aí de caramelo Que o leite condensado vai ferver E vai dissolver qualquer pedacinho que fique aí de açúcar, tá bom? Então aí você vai mexer essa mistura Até chegar basicamente em um ponto de bala Que é depois do ponto de brigadeiro Ou seja, ele vai ficar bem mais denso Bem mais puxa-puxa, tá certo? Olha o ponto bem aí Quando chegar nesse ponto eu vou acrescentar uma lata de creme de leite, tá? Se você não quiser usar o creme de leite em lata Você pode utilizar duas caixinhas de creme de leite E vou colocar também meia colher de chá de sal No caso aqui eu tô usando um sal rosa, tá? Se você fizer esse brigadeiro com a intenção de ficar parecido com um doce de leite Não coloca o sal Agora se você quiser fazer esse brigadeiro com a intenção de ser um caramelo salgado Um brigadeiro de caramelo salgado Aí é importante você colocar o sal, tá bom? Aí eu misturo muito bem Deixo só ferver por um minutinho aí esse creme de leite, tá? E aí eu já coloco uma vasilha Não se preocupa se essa mistura ficar muito líquida Porque se você tiver chegado no ponto de bala Que é aquele ponto bem durinho Ele vai endurecer na geladeira completamente, tá? Vai ficar no ponto ideal pra gente rechear o nosso bolo maravilhoso Aí você leva pra uma geladeira num potinho E cobre com plástico filme pra não criar aquela película Pra fazer a calda do nosso bolo Eu vou fazer uma calda de champanhe pra molhar o nosso bolo Deixar ele bem gostinho Com bastante gosto de champanhe, tá? Aqui eu tô utilizando uma xícara de um champanhe bem docinho, tá? Não usa nenhuma bebida que seja seca, tá? Seca é mais pra carne, pra coisas salgadas Aqui a gente quer docinho, tá certo? Se você não quiser utilizar o champanhe Você pode utilizar água Ou até mesmo, sei lá, um suquinho de uva Aí dá pra você usar Um suco de laranja Não sei, alguma coisa que você queira Pra dar sabor à nossa massa, tá? Mas o champanhe ele fica top, tá? Vou acrescentar uma xícara de champanhe 50ml de água Só pra não ficar muito forte E vou acrescentar meia xícara de açúcar Aí eu misturo muito bem E levo essa mistura pro fogo Pra ferver até dissolver o açúcar, tá? É cerca de 2 minutinhos fervendo Só pra evaporar um pouco do ar desse champanhe Pra não ficar muito forte E derreter o açúcar Lembrando, aqui eu tô usando um champanhe docinho Esse aqui é o rosê, tá? É um espumante rosê Tá certo? Mas você pode utilizar um vinho, sei lá Qualquer bebida mais docinha que você quiser utilizar Uma cerveja Sabe dá pra utilizar? Aquela cerveja que eu utilizei lá no bolo de chocolate Que é o bolo de chocolate com cerveja Já viram aqui no canal? Eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir, tá bom? E é isso, basicamente, tá? Agora, com os bolos prontos Eu já cortei o topinho dos bolos Deixei ele bem retinho Com o meu recheio já bem espesso E minha calda fria Eu vou montar o meu bolo, tá? Aqui eu não vou utilizar acetato Pra montar o meu bolo Mas se você tiver, é mais prático O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma embalagem de papelão Coloca embaixo Uma forminha Que você vai colocar o seu bolo E aí eu vou cobrir ela com plástico filme Coloca uma folha de plástico filme assim E outra assim Porque eu vou montar o bolo aqui no meio E depois eu fecho como se fosse um presente de Natal Fechando as quatro partes do papel Do plástico filme Daí eu pego um dos meus três discos de massa Coloco ali E eu vou molhar bem aqui no meio Com a minha calda de champanhe Tá certo? Lembra gente que quando você for molhar bolo Tenta não molhar a borda, tá? Porque a borda Ela dá estrutura pro bolo Então você sempre molha ali no meio, tá? E eu coloquei a minha calda aqui Dentro daquele vidrinho de maionese Sabe? Que tem nas pastelarias por aí Então basicamente isso Aí eu molho com bastante champanhe Vou colocar morangos picados aqui O que é que eu faço com o meu morango? Eu corto eles em fatias E eu deixo num paninho, tá? E aí eu deixo por uns 15 minutos Que aí ele seca Ele fica bem sequinho Pra ele não criar muita água Tá bom? Então aqui eu coloco os meus morangos picados E aqui por cima eu vou colocar o meu doce de leite, tá? O meu brigadeiro de caramelo salgado E gente, olha a textura desse brigadeiro de caramelo salgado É incrível, maravilhosa Aí eu coloco essa cobertura de caramelo salgado E um saco de confeitar Pode ser num saquinho qualquer que você tenha na sua casa E aí eu coloco aí metade do meu recheio, tá? Pra ficar bem bonito Se você não quiser colocar num saco de confeitar Você pode espalhar com uma colher Mas como tem morangos embaixo Eu recomendo que você utilize o saco de confeitar Porque vai ser muito mais fácil, tá certo? Aí eu ajeito muito bem Essa camada de creme De brigadeiro de caramelo salgado E eu coloco a segunda fatia do bolo, tá? Rego com bastante champanhe Coloco morangos picados Outra camada de brigadeiro de caramelo salgado E aí por cima Eu tenho minha última camada de bolo Então eu molho ela aqui com champanhe E eu viro, tá? Eu não coloco o bolo E eu molho com champanhe por cima Eu pego aqui o bolo Molho com champanhe E essa parte aqui eu viro em cima do bolo Tá bom? Lembre de ir ajeitando as laterais Pra não ficar recheio sobrando, tá? Daí quando tudo estiver montadinho Bonitinho aí em pé Você vai colocar o seu plástico filme Por cima Você vai colocar as quatro partes Fazendo um presentinho Leva pra geladeira E eu deixo de um dia pro outro Eu sempre faço o bolo de um dia pro outro, tá gente? Pra ganhar estrutura Pra ficar mais fácil de trabalhar Tá bom? Lembrando que é importante Quando você for confeitar esse bolo Terminar ele por cima Que você deixe ele uma horinha no congelador Só pra ele não ficar tão molinho, tá? Porque ele é super úmido E super molhadinho Maravilhoso, tá? Então pra gente espalhar muito bem O Butter Queen que a gente vai fazer É importante deixar um pouquinho no congelador Só pra ele se preparar Pra ficar um pouquinho mais durinho, tá? Pra cobertura a gente vai fazer um Butter Queen Com um toque de champanhe, tá? Esse Butter Queen é aquele que eu já fiz No bolouro branco Que ele é ó Maravilhoso É o meu preferido, tá? Ele fica muito delicado Não é muito gorduroso Ele é muito bom, tá? Então pra fazer esse Butter Queen Eu vou começar fazendo o merengue suíço Eu vou colocar 100 gramas de claras Em uma panelinha Que vai ao banho-maria Juntamente com 150 gramas de açúcar refinado, tá? Aí eu coloco essa mistura Desses dois ingredientes em uma panelinha No caso eu tô utilizando o bowl Da própria batedeira Levo pro banho-maria Eu fico mexendo até dissolver Os cristalzinhos de açúcar, tá? Você vai tocar com o dedinho E você vai sentir que não tem mais nenhum grãozinho de açúcar A mistura vai tá mais morninha E aí você tira do banho-maria Limpa, né? Seca com um paninho E leva pra batedeira E bate até isso aqui virar um merengue suíço super bonito, tá? Virou um merengue suíço Você vai acrescentar a manteiga picada em pedaços Colocando um pouquinho de manteiga Espera a batedeira bater Tá? Lembrando que eu utilizo aquele batedor Aquele grandão fuê Pra bater o meu merengue suíço E quando ele se torna merengue suíço Eu troco pelo batedor raquete Que no caso da minha batedeira é um K Por que que eu faço isso? Porque o batedor Se eu continuar misturando a manteiga com aquele batedor fuê O meu batedor ia ficar muito cheio de bolhas de ar Tá? Então o raquete ele evita que crie muitas bolhas de ar Então eu vou colocando manteiga em ponta pomada aí Aos pouquinhos, tá? Lá no vídeo do bolo branco Eu expliquei esse creme de confeiteiro As etapas, a temperatura Mais corretinho, tá? Então vai lá depois no bolo branco Pra você conferir esses detalhes do Butter Queen Aqui eu tô fazendo só uma revisão Então coloca manteiga em pedacinhos A batedeira vai batendo Até você acrescentar toda a manteiga Que aqui eu tô utilizando um total de 225 gramas de manteiga Sem sal Tá bom? Importante lembrar disso Quando o seu Butter Queen tiver bem formado Lembre de sempre limpando as laterais da batedeira, né? Porque manteiga sempre gruda O merengue suíço também gruda Então limpa as laterais da batedeira Quando tiver tudo bem bonitinho Seu creme de manteiga tiver ficado bem bonito Eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de champanhe Tá certo? O mesmo champanhe que eu utilizei no recheio, tá? É o seguinte Lá na calda eu utilizo o champanhe E lá não tem problema você dar pra criança Porque você ferveu Pipoca Lindo Porque você ferveu o champanhe e eliminou o álcool, tá? Aqui se você quiser dar esse bolo pra crianças Você pode pegar o champanhe, levar pro fogo Deixar ele ferver sozinho lá no fogo Por um ou dois minutinhos Aí ele tira o excesso do álcool fervendo E aí você pode utilizar aqui no Butter Queen Frio, tá bom? Não vai utilizar quente não No meu caso não tenho problema com álcool Inclusive acho muito bom Então eu vou colocar 3 colheres de sopa aqui Do meu champanhe maravilhoso rosê Incrível Com o meu Butter Queen pronto Bolo gelado Agora é só a gente confeitar esse bolo maravilhoso, tá? Então eu sempre faço aquela camada que chamo de Crumb Coat Que é aquela camada que eu pego um pouco do meu creme No caso do meu Butter Queen E aí eu passo por todo o bolo pra cobrir todas as imperfeições, tá? De um jeito meio pedreiro, tá? Cobrindo mesmo as imperfeições Utiliza mais ou menos metade do seu Butter Queen nessa fase, tá? Depois eu pego o meu bolo Levo pra geladeira Deixo por 30 minutos Que é o tempo de dar uma endurecidinha nessa camada aí Nesse reboco de pedreiro, tá? Tiro da geladeira Eu pego um saco de confeitar Eu gosto sempre de trabalhar nesse caso com um saco de confeitar Porque ele vai deixar o nosso bolo com a lateral bem perfeitinha, tá? E aí eu vou espalhando esse Butter Queen por toda a lateral do bolo E toda a parte de cima, tá? Depois que eu espalhei é só você vir com uma espátula E aí você pode ir rodando o seu bolo pra deixar ele um pouco mais retinho E aí por fim eu vou fazendo esse movimento que eu pego a espátula e levanto Só pro seu bolo ficar um toquezinho mais rústico e bem bonito, tá? No final eu terminei o meu bolo Alisando a parte de cima E colocando morangos e oleagenosas Aqui eu utilizei nozes, amêndoas e castanha Pra botar em cima do meu bolo e ficar bem bonito Pra gente servir e comemorar com todo mundo, tá certo? Vou pegar agora um pedaço do meu bolo pra gente comer junto, tá bom? Pra finalizar eu quero comer esse pedaço de bolo com vocês Mas eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu esse ano aqui no canal Todo mundo que passou a conhecer meu trabalho aqui no Youtube Eu quero agradecer muito a vocês porque é graças a vocês que hoje eu tô fazendo esse bolo pra vocês De coração, quero muito agradecer a todo mundo aqui no canal Todo mundo que me apoia Os membros aqui da comunidade Todo mundo que comenta Eu quero desejar um beijo muito grande Desejar boas festas Um bom ano Um bom início de ano pra todo mundo Que seja um ano repleto de coisas boas Longe de coronavírus, tá? E vamos comer esse bolo aqui Porque senão eu vou começar a chorar aqui Ó, gente Esse bolo Que é pra vocês também É um bolo É o bolo mais complexo de sabor que eu já comi Então eu vou só relembrar aqui Porque eu já não estou muito lembrado O que eu gosto muito dessa quantidade de buttercream Tá vendo que não fica grosso o seu buttercream, ó Fica fininho Tá vendo a camada de buttercream? E as camadas ficam perfeitas Super molhadinhas por causa do morango É até difícil de pegar no gafo E o do champanhe Nossa Muito bom A caramelização do doce de leite Do nosso brigadeiro Dá um toquezinho diferente Você sente o contraste de sabor Com o azedinho do morango Você sente que um pouco Dá um tolosidade do buttercream E aí vem essa massa fofinha Cheio de oleaginosas Cheio de nozes com sabor Tem uma textura de vez em quando Você pega um pedacinho de nozes Realmente Eu sei que eu sou muito suspeito pra falar Mas esse é um dos bolos que eu lá Com certeza daria pra um pedaço Pra todo mundo de vocês provarem, tá? Cada um de vocês provarem, tá? Se gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Seja membro aqui do canal Apoia nós aqui Fazer esses trabalhos Danados Tá? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tenham gostado Dos vídeos desse ano E é isso, gente Muito, muito, muito Obrigado por estarem aqui E fazerem parte desse canal Que eu tanto luto pra dar certo Tá? Um beijo Bem forte Um abraço apertado em todo mundo E até Agora eu não sei quando vai ter vídeo novo Que eu vou tirar umas férias Tá? Uns 10 dias aí de férias do YouTube Tá? Mas Logo, logo tem vídeo novo Um beijo Até Até daqui uns dias Tchau Uhul Comenta aqui embaixo Se você gostou desse bolo Tá? Seu comentário é muito importante Pra eu saber se você gostou Tá? Tchau Uhul Tchau Tchau Tchau